Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Jump Force para o canal, isso mesmo Só lembrando aquele super, ultra, mega, super herói da Jump, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho se não é inscrito, se inscreve Vamos testar as novas DLCs que lançou, dessa vez a nova DLC, rapaziada, lançou dois personagens bem legais Um deles aqui é o Majin Buu Gordo, vamos já testar ele O segundo é o Bakugo, o Katsuki Bakugo do My Hero Academy Esses são os dois personagens novos e a outra DLC anterior lançou foi o Kenny e a Galena E a primeira DLC tinha vindo o Walmart, tinha vindo a Krug e tinha vindo o Setokaiba E hoje vamos testar aqui essa DLC que vem esses dois personagens O Majin Buu e o Katsuki Bakugo Vamos ele, vamos colocar mais um aqui, quem mais eu vou escolher para o meu time Vamos pegar aqui o Asta, beleza, vamos jogar contra o Midoriya, Walmart e contra, deixa eu ver, o Fly Beleza, vamos escolher uma tela aqui, vamos ver que tela que eu quero jogar Aqui do Naruto, da Vila Oculta da Folha, e vamos testar essa DLC e vamos ver como esses personagens novos estão Como estão os golpes dele, como eles se comportam em batalha, beleza? Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, comentem bastante, bastante comentário, ajuda muito, velho Vamos lá, vamos lá, eu não lembro aqui, os comandos, pode ser que eu joguei Nossa, já me deu um soco cabuloso, velho, calma aí, onde que defende mesmo? Boa, eu não lembro onde que defende, velho Ah, é aqui, é aqui que defende Lembrei Boa, vamos dar umas barrigadas aqui Será que o Majin Buu transforma em chocolate, velho? Vamos fazer um teste, né, velho? Vamos ver Ah, ele solta a bola de energia com o I Nossa, pegou a gente Vamos carregar aqui Gente, vai ficar de longe mesmo, velho Vamos tentar com o B Erramos Ah, eu acho que ele transforma sim, velho Vai se transformar em chocolate Eu quero se transformar em chocolate Caramba, tá difícil aqui as coisas, hein, velho Boa Eu quero transformar em chocolate, ele não tá deixando, mano Boa Vamos lá, vamos carregar o chute Espera, eu vou pra cima, ele não vem, mano Aê, conseguimos transformar em chocolate Seria legal se ele absorvesse o poder do adversário O adversário Mas não absorve, velho Como vocês podem ver Aqui é o meu counter Boa Aquele foi o meu counter Vamos lá, vamos pra cima Oh, louco Boa Boa, bom Majinbu Carrega aqui, velho Eu quero soltar o seu especial Ai, deu ruim Quando eu soltei o botão, mano Me pegou Nossa, carregado, velho Caramba, calma aí, o ignorante Não entoro nessa, calma Mano, eu tô na defesa, velho Eu vou pra cima, sorrindo Boa, vamos jogar ele daqui Vai, eu vou vir à frente Boa Se prepare Carrega, eu vou explodir tudo Eu odeio você Esse aí, nossa Olha o quanto suga o especial do Majinbu, velho Pode transformar em chocolate Vou te comer Vou te comer Vou te comer Boa Boa Agora vamos trocar de personagem aqui Boa Vamos testar ele Nossa Olha esse golpe dele Que legal, velho Vamos carregar aqui Vamos testar agora o Bakugo Vamos pra cima, velho Nossa, esse ataque aqui eu gostei, mano Vamos ver agora com o Y Nossa, mano Ele vai pra cima e meio que explode os cunhos Quando chega perto Vencemos Vamos mais uma Vamos mais uma aqui pra testar os personagens, né, velho? Beleza Vamos aqui, revanche Vamos mais uma revanche Opa, calma aí Vamos mais uma revanche aqui Vamos uma revanche aqui pra testar o Agora o Bakugo, né, velho? Que a gente ainda não testou, mano Mas o Majinbu eu gostei de jogar com ele, mano O especial dele suga muito, velho Muito, mano Aê Nossa, esse é o poder suíço Vamos ver agora com o B Nossa, tipo Gostei, gostei do poder suíço Mano, esse aqui é muito legal Mas é pra perto Vamos ver esse aqui Esse aqui eu acho que ele vai até mais longe, ó É, ó, isso mesmo Ele vai e explode os cunhos perto do personagem Esse aqui é o meu counter Nossa, mano Muito legal, velho Eu vou defender que ele vai vir do especial Sabia? Os caras enchem Nossa, eu tô na defesa Mano, suga demais o especial da Marte, mano Caramba, cara, ignorante isso Não vai ficar assim não, hein Vou pra cima, hein Eu vou pra cima, hein Eu não assisto muito o Mahirakademi, velho Então não conheço muitos personagens Na verdade, eu nunca assisti Se eu assisti um ou dois episódios, foi muito, velho Toma! Mano, esse ataco eu gostei muito, velho Na moral Tá louco Caramba, mano Cara, ignorante, velho Toma! Saia da minha frente, seu verme Receba! Boa! Essa vans track é forte Pega essa! Toma! Mano, esse ataque é muito legal, esse archute Vem pra você ver, seu verme E aí, vai arregar mesmo? Vai ficar arregando? Ai, ele me pegou Boa! Volta! Vamos... Mais uma transição Nossa, velho Destruímos o bagulho de lame do Naruto, mano O Naruto vai ficar bravo com a gente Olha só Vamos tentar o especial Ai, caramba! Agora Vamos ver como é o especial dele Ele vai dando uns expulsos, ó Oh, bem legal, mano Caramba, suga demais, velho Gostei do especial dele Gostei muito do especial dele, velho Boa! Vamos trocar aqui com o arco A gente já testou ele Ai, já começamos ruim Velho, tô na defesa, eu não tô não? Tô Tô Malouco, calma aí Calma aí Vamos defender, vamos carregando aqui nosso chute Nossa, veio dar um furaconeiro Caramba, mano Calma aí, velho Calma aí, ó, ignorante Boa Cheguei Boa Receba, seu verme Mano, esse ataque dele é muito legal, velho Vamos trocar nessa calma Estou na defesa, seu verme Boa Agora você, agora receba, velho Pega nós Boa Boa Olha que da hora, velho Mano, muito legal, velho Muito legal mesmo, mano Muito legal mesmo, velho Eu gostei muito, mano Dessa DLC Do Madibu e do Bakugo aí, velho Muito legal de verdade, mano Vamos fazer mais uma partida aqui Vamos escolher outros personagens Pra o vídeo não ficar tão curto, velho Mas eu gostei demais Vamos Vamos pegar um personagem de cada DLC que foi lançado Dessa DLC aqui eu vou pegar O Kaiba Dessa daqui eu vou pegar O Bakugo E dessa daqui eu vou pegar a Galena Agora vamos Vamos pegar só a personagem de DLC Dessa aqui contra o Ken O Ken Contra o Madibu E contra a Krug Beleza E agora vamos escolher outra tela Vamos escolher Paris Vamos para Paris, velho Boa A gente diversificou nosso time aqui Com um personagem de cada DLC lançada, velho Boa, vamos lá Eu já vou pra cima, velho Já vou pra cima com meu Dragão Branco de Olhos Azuis, velho Boa 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 nada Deu ruim Deu ruim Ai, deu ruim, gente Boa Dragão Supremo de Olhos Azuis Ataque Rajada de Neutron Mano, o Kaiba é muito apelão, velho Na moral, mano Tô na defesa, pai Toma aí Boa Peguei de novo Mano, é muito legal Mano, gostei demais do Kaiba, velho Gostei muito dele ter trazido o Kaiba, velho Vai, defende Boa Boa Escapou da minha armadilha, né Vamos, carrega, carrega, carrega Ai, caramba, velho Ah, olé Olé Pajada de Neutron Muito forte, velho Vamos carregar Ai, velho Eu soltei o botão de defesa Nossa Olha o quanto Sugou da gente, velho Mano Olha o absurdo, velho Alô Boa Vamos tirar ele desse cenário Olha que da hora isso, velho Mano, é muito legal, velho Perdeu, playboy Boa Vou soltar o especial do Kaiba aqui Que é o Obelista atormentador Boa, vamos mudar de cenário de novo, fi Vamos lá pra casa dos odíacos Que da hora, velho Essas mudanças de... Essas trocas de cenário é muito legal, mano Ele pega nós Agora O velhinho O atormentador Mano, olha o tamanho disso Fui o da fúria Nossa, mano Joga pouco Mas é muito legal, velho Beleza, já testamos ele Agora vamos um pouco de novo Eu gostei de jogar com ele, velho Mas vamos pra Galena Na verdade, eu quero jogar com a Galena Galena também é muito legal de jogar, velho Pega meu tornado aí, Madigo Pega meu tornado aí, Madigo Pega nóis, fi Toma, Contelei Velho, eu tô na defesa, não tô? Que desculpito Boa Ô louco, velho Boa Será que dá pra trocar de cenário de novo? Pois não é que dá, mano Essa já é a quarta Quarta troca de cenário Só nessa fase Nossa, mano Olha isso Destruímos tudo, velho Vamos tentar o especial da Galena aqui Agora Acabou a brincadeira Boa, velho Vencemos com o estilo, mano Caramba, rapaziada Que legal, velho Então, rapaziada Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês Muito obrigado por tudo Deixa no comentário O que vocês acharam De todas as DLC lançadas até agora Eu gostei bastante dessa última Com o Madibu E o Camarondoto O Bakugo Muito legal mesmo Eu vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário E muito obrigado por tudo Valeu Falou É nóis Rapaziada Fui É nóis